Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu uso nesse vídeo a outra versão pra vocês de como você apagar arquivos do Windows, ok galera? Agora é um vídeo simples e muito prático, ok? Você vai escolher o arquivo que você quer apagar, você vai escolher esse fórum, eu acho. É como vocês mandam, e tem que ter um vídeo aqui, é desse vídeo. E pronto galera, esse é o arquivo que você quer levantar e apagar. Então gente, só o vídeo de hoje, espero que você goste de deixar o seu like, se você me inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal da casa do meu posto. Porque a minha voz, galera, eu sou um pouco gripada, né? E aí, bem que não, então, tá colaborando muito, tá bom? Então galera, espero que você goste de deixar o seu like, se você me inscreva, se inscreva, se compartilha com os amigos, tá bom? Um abraço galera, tchau!